Muito, 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 muito boa tarde. Hoje, o Facebook tem que estar cheio, porque nós não campanhas onde o povo, onde o povo, gente, nós ouvimos, onde o povo também trabalha junto. Então, não está pedindo aos meus amigos compartilhar, não está pedindo aos meus hinos nacionais para tocar, António, deixa o hino tocar, não está pedindo aos meus hinos, não está pedindo aos meus hinos de Cabo Verde de Esperança, para não estar trabalhando, ok? Não está pedindo aos meus hinos, hinos de Civiáspora, para nós entendermos bem, é que é o hino de Cabo Verde, é o hino de Civiáspora, porque o Norberto Tavares é um imigrante, ele foi punido de tirar Cabo Verde durante muitos anos, e criou um hino que é Nos Cabo Verde de Esperança, no seu bem-mobil e produção, se tu cuida dele, ok? Produção, vou poder pôr nos hinos de Civiáspora, por favor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo Amadeu Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Justiça Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto